Cidade de hoje. Bom dia, professora. Seja bem-vinda. Então, quais foram esses resultados? Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade. Renata, nós temos algumas considerações a fazer relacionadas a... Para que o ouvinte da Rádio Cidade entenda, de forma bianual, ou seja, de dois em dois anos, são aplicadas provas para alunos que vão do primeiro ao quinto ano de educação básica, do nono ano e do terceiro ano. Do primeiro ao quinto ano e do terceiro ano do ensino médio, as provas são de português e matemática. No nono ano, para uma amostra de alunos, ou seja, não foram para todos os alunos, mas para um grupo específico, de forma a ser escolhida por amostragem, também foram aplicadas provas de ciências biológicas, ciências humanas, para que possa ser medido como é que está o nosso processo educacional. E aí a gente tem alguns problemas relacionados aos indicadores que saíram esse ano. Esse ano, né, nós temos alguns dados que foram revelados e que foram preocupantes. Como, por exemplo, é como se a educação brasileira tivesse retrocedido em língua portuguesa a índice de 2015. É como se o ensino de matemática também tivesse tido um franco retrocesso. Entretanto, nós temos duas coisas a considerar. Inicialmente, nós tivemos o efeito da pandemia. E a gente precisava desses dados para verificar como é que a pandemia afetou o índice de aprendizagem dos nossos, das nossas crianças e adolescentes. Então, a gente sabe, já sabia-se e esperava-se que houvesse uma estabilização, no melhor, dos resultados, ou uma queda em relação a esses ciências, devido ao fato de que muitos alunos não conseguiram se adaptar às aulas remotas, não tiveram acesso à internet, não tiveram acompanhamento adequado, mas não estávamos preparados para aquilo que aconteceu a nível pandêmico no setor de educação. Esse é o primeiro indicador. O segundo indicador é que a amostra é feita com a realização da maior quantidade possível de estudantes realizando aquela prova. É o que a gente chama de amostra sanitária, ou seja, todo mundo participando. E o que foi que aconteceu? Em muitas escolas não foi possível a participação executiva de uma quantidade boa de alunos. Para que vocês tenham noção, estimava-se que 80% dos alunos da rede municipal, estadual, federal e particular participassem dessa prova. Mas os indicadores nacionais demonstram que participaram um pouco mais de 70%, o que comprometeu a amostra que precisava de, no mínimo, 80%. Agora, vamos falar de Pernambuco. Em Pernambuco, a gente tem uma situação um pouco curiosa. Porque em Pernambuco, nós tivemos participação de mais de 90% dos alunos pernambucanos. Bem diferente do resultado nacional. E aí a gente tem duas coisas para pensar. A primeira coisa é o seguinte. O índice que mede a educação básica no Brasil, o chamado IDEB, ele é composto de dois elementos. A prova do Saeb, a prova de português e matemática. E no nono ano, para algumas pessoas relacionadas às ciências humanas e ciências biológicas. E nós temos também a taxa de aprovação e de evasão escolar que pesam na confecção desse índice que é o IDEB. E em Pernambuco, nós continuamos ficando em terceiro lugar, já estamos em terceiro lugar já há algum tempo, a nível da educação nacional. Mas quando a gente isola o dado apenas do Saeb, das notas da prova, a coisa não é tão animadora assim. O que é que se demonstra em Pernambuco quando a gente isola essa nota? Nós estamos em relação aos ciclos iniciais, no décimo lugar, a nível Brasil, e nos ciclos finais, no sétimo lugar, a nível Brasil. Nem tudo é ruim. As notas do Saeb demonstram que tanto para alunos do ciclo inicial, do 1º ao 5º ano, e no ciclo final do terceiro ano do ensino médio, nós estamos acima da média nacional. Mas nós não avançamos. Em relação a 2019, os nossos avanços foram um pequeno acréscimo em relação aos alunos do ensino médio, 0,1, a nota, e um declínio em relação aos ciclos iniciais, de 0,1. Ou seja, o que é que se demonstra com essa idade, especificamente? Que nós estamos num processo de estabilização, que nós tivemos uma amostra maior do que a amostra nacional, e que o nosso processo educacional, ele sofreu com a pandemia, como todos os nossos processos, mas agora a gente precisa de um plano de ação para crescimento. Por quê? Porque essa taxa de aprovação, e a gente sabe que na pandemia houve aprovação automática, principalmente em estados e municípios, e aqui em Pernambuco isso aconteceu com muita frequência, nos dá uma falsa noção de que nós estamos em terceiro lugar internacional. E isso não é tão verdadeiro quando a gente pega os dados na prova. Então nós precisamos agora de um plano de ação da educação, do que nós vamos fazer para poder fazer esse processo de recuperação. Em matemática, a gente sempre teve notas complicadas, mas em português, sabe, é fora grande, como houve uma diminuição, vamos dizer assim, da capacidade de compreensão do aluno. Então investimentos maciços têm que ser feitos para que o aluno consiga, de fato, um domínio maior da língua portuguesa, e dar compreensão para aquilo que ele lê, para que, de fato, ele tenha, quando surge, terminar um ciclo do ensino básico com aquilo que é esperado de um aluno, a nível de compreensão, a nível de leitura, a nível de escrita, porque isso é que, de fato, dá uma educação de qualidade. Então, professora, nossa educação básica vai para a recuperação. Não está bem na recuperação, mas vamos dizer assim, ela está naquela situação do aluno que vai, para terceiro ensino de trabalho ativo, e tem que ter uma nota boa para não ir para a prova final. O aluno cobra, né? O que passa se arrastando. É, pois é, ele está nessa situação. Ou seja, a gente não está tão ruim, mas a gente não está tão bom quanto o dado do IDEB dá para colocar. Então, se a gente isola o IDEB, a gente diz assim, o Pernambuco está muito bem na fita, temos notas iguais a São Paulo, Espírito Santo, mas nós estamos um pouco distantes do Paraná e de Goiás, que, de fato, conseguiram avançar mais em relação a essas notas do IDEB. Agora, lembrando, pode também acontecer que essa nota do Paraná e de Goiás, que os coloca no primeiro lugar, também não seja uma nota real, devido à amostra ter sido menor, devido a aprovação automática, se arrastar, ou seja, a gente vai precisar do próximo ciclo avaliativo, que é daqui a dois anos, vai sair daqui a dois anos, as provas realizam-se no ano que vem, e as provas realizam esse ano, e as provas realizam-se no ano que vem, para que, de fato, a gente consiga entender o que foi que aconteceu e ter uma amostra mais real, mais cerca da nossa realidade educacional. Mas, esses dados demonstram que nós precisamos avançar em vários setores de educação, principalmente no Instituto de Língua Portuguesa e Matemática, que já dá o indicador da necessidade de nós montarmos um plano de atuação para recuperar esse aluno que ficou tão disperso em relação ao ambiente pandêmico. E eu quero chamar muita atenção aqui em relação ao ensino médio, porque o ensino médio é que apresenta as notas mais baixas e as maiores cascas de evasão de falar, de abandono, né? Então, a gente precisa fixar muito o nosso ensino médio para que a gente não tenha uma geração de adolescentes que rapidamente se comemoram adultos e que, muitas vezes, não têm a qualificação necessária para o ingresso no mercado de trabalho, rompem com a continuidade dos seus estudos, e a gente sabe que isso na sociedade tem um reflexo muito ruim, porque essas pessoas não conseguem se ver no mercado formal. Essas pessoas, elas se tornam facilmente, coaptadas por uma situação que nem nem trabalha, nem estuda, e terminam virando grandes problemas sociais. Perfeito, professora. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem, Mário e Renata. E vamos cobrar dos nossos candidatos um plano de recuperação da educação. Precisamos saber, afinal de contas, as propostas de cada um. Um abraço. Essa foi a professora Rita de Cássia na coluna Educação na Cidade.